Meu pai é um gigante. Ele atravessa rios e florestas. Sobe montanhas. Minha mãe se apaixonou por ele. E eu nasci. Agora a gente é uma família. Mixubishi L200 Triton 2010. A cabine dupla 4x4. Agora também na versão flex. Quando eu crescer, quero ser gigante igual a ele. Tchau. Tchau.